Pera aí, pera aí! Mais um lançamento do Murilo Azevedo! Ah, moleque tá fico no YouTube, porra! Saí do baile funk, ela me chamou no What's Já sem intenção, ela quer me dar mais tarde Eu já tô viradão, de peão tava no baile Vou tomar uma balinha pra fuder com ela mais tarde Vou tomar uma balinha pra fuder com ela mais tarde Da nada, da nada, tô pronto pro combate Da nada, da nada, tô pronto pro combate Tomei a bala, love, e só vou gozar mais tarde Da nada, da nada, tô pronto pro combate Tomei a bala, love, e só vou gozar mais tarde Tomei a bala, love, e só vou gozar mais tarde Tomei a bala, love, e só vou gozar mais tarde Tomei a bala Saí do baile funk, ela me chamou no what's Já sem intenção, ela quer me dar mais tarde Eu já tô viradão, de peão tava no baile Vou tomar uma balinha pra foder com ela mais tarde Vou tomar uma balinha pra foder com ela mais tarde Da nada, da nada, tô pronto pro combate Da nada, da nada, tô pronto pro combate Tomei a bala love e só vou gozar mais tarde Da nada, da nada, tô pronto pro combate Da nada, da nada, tô pronto pro combate Tomei a bala love e só vou gozar mais tarde Tomei a bala love e só vou gozar mais tarde Tomei a bala love e só vou gozar mais tarde